Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de costurinha. Eu não vou ensinar vocês a costurarem, vou só mostrar aqui o desafio que eu peguei para fazer, que é aquele pijama estilo americano, né, que a Iva de Zangalo tem um, que tem bola e tem botão, é feito em tricoline, só que eu decidi fazer com retalhos de tricoline, né, tipo o resto de tecido que foi de outros enxovais que estavam aqui, e eu tô precisando dar uma diminuída aqui no meu estoque de tecidos, então eu resolvi fazer esse pijama de retalhos, confesso pra vocês que tá sendo frankstein, mas eu acho que vai dar certo, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui alguns passos que eu já fiz e depois vou mostrar ele pronto, tá? Então, eu espero que vocês gostem, não esqueça de se inscrever e curtir, compartilhar esse vídeo e apertar o sininho, então é isso, vem comigo! Bom, então eu vou tentar mostrar aqui algumas peças que eu já comecei a montar e todos os tecidos que eu vou usar. Esse daqui foi um tecido que eu usei pra fazer uma bolsinha de costura e aí sobrou bastante, eu fiz a frente da calça, eu fiz a frente da calça com ele e alguns detalhes da blusa pra poder integrar o conjunto. Esse aqui foi um enxovalzinho de bebê, isso aqui é uma manga, e como eu não tinha inteiro pra uma manga, pra manga completa, eu resolvi fazer as duas mangas iguais, olha aqui embaixo a outra, ela vai ser desse mesmo jeito aqui, tá? A manga vem até aqui, aqui é o vivo que tem e aqui vai ser o punho, que eu ainda vou fazer o acabamento. Esse vivo eu tenho o vivo da outra manga aqui, ó, pra vocês verem como foi que eu coloquei. Coloquei um cordãozinho por dentro, isso aqui é viés de cetim, que eu abri no ferro e costurei assim, ó, dobrado, tá vendo? Daí, a manga é entregada assim, ó. Desse jeito aqui, eu ainda vou fazer o acabamento, né? Essa aqui é a frente da blusa, ela ficou inteira, porém a gola e aquela partezinha que dobra da pala aqui, a gola tá aqui, ó. Já tá pronta, falta fazer o acabamento aqui fora e revirar, e a pala vai ser feita desse daqui. E aqui são as costas, que não dava pra fazer inteiro, então eu fiz essa parte aqui assim, e coloquei essa partezinha de trás de outro tecido. Então, tá essa bagunça aqui, sim, a calça, esse tecido aqui só deu pra frente, então as costas eu fiz branca, toda branca. Mas eu acho que vai dar certo, vamos ver como é que vai ficar no final, tá bom? Aqui está a blusa do pijama pronto, já vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Olha aqui, aquele revel que eu mostrei, né? Ele fica assim, aparecendo na gola, que eu fiz com o mesmo tecido da calça. E aqui a gola da camisa, eu fiz esse viézinho aqui, ó, pra esconder as costuras da junção da gola com a camisa, tá? Ele também pega um pedacinho do revel que vem daqui, ó, acabamento do revel que eu fiz só no overlock. A manga, como eu já tinha mostrado, ela ficou assim com esse mix aqui, porque não tinha comprimento nesse tecido. Então, eu emendei isso aqui e fiz o punho com o vivozinho aqui, ó, e fiz assim. Aqui na lateral eu coloquei uma nesga, tá vendo? E as costas, como eu tinha mostrado, ó, com duas cores. Nas costas também tem um detalhe de uma nesga, desse mesmo aqui. Olha as costas como ficou. Nessa manga aqui eu não tinha tecido suficiente pra fazer a manga, então eu emendei, ó, tá vendo uma costura aqui? Esse lado tem essa costura, esse outro não tem porque esse tecido tava inteiro. E aí eu emendei. Como é um pijama feito de retalho, isso aqui não faz muita diferença, né? Porque ele já é todo emendado, é o pijama frankstein. E aqui, ó, o vivo. As casinhas de botões. Eu já vesti, já deu certo, já tirei foto. Vou mostrar a calça pra vocês. Olha aí, a calça, a frente eu fiz com esse tecido, que era o que eu tinha maior quantidade, e eu queria fazer a perna inteira nesse sentido. E aí, aqui na lateral, ó, tem um tricoline preto, e atrás é branco. E ficou legal porque são cores predominantes dessa estampa aqui, tá? Só teve um detalhe que o branco não tinha suficiente pra chegar até a barra do pé, e aí eu usei esse mesmo da manga, um pedacinho aqui atrás, dos dois. O cos eu fiz com o elástico mesmo, esse elástico mais grossinho, ó. Ele entrou por aqui, ainda tá o buraquinho aqui aberto. Um acabamento feito na overlock, e aí eu fiz a costura, e depois foi que eu passei o elástico. Fazer de retalho foi um pouco difícil, porque eu tive que pensar qual tecido ia, qual canto. Eu acho que ficou uma combinação muito legal, mas se eu tivesse feito tudo no tecido só, teria sido bem mais fácil a montagem. Uma coisa que me perguntaram, que eu achei bem interessante, foi se eu emendei todos os tecidos, e depois cortei a blusa, e não foi assim. Eu peguei os tecidos e ia fazendo os cortes, por exemplo, o tecido laranja, que eu tinha uma quantidade que eu achei que daria pra frente, eu peguei o molde, e vi se dava o tecido, então eu cortei a frente com ele. E aí, o tecido das nuvenzinhas com estrela, eu, como manga leva muito tecido, era outro tecido que eu tinha numa quantidade boa, daria pra fazer a manga. Eu comecei a cortar e vi que não daria o comprimento, então eu procurei outro retalho que desse pra completar a manga. E assim eu fui fazendo. É, o detalhe das costas, aquele laranjinha que tem nas costas, por exemplo, quando eu terminei de fazer tudo, eu fui provar, e eu achei que tinha ficado um pouco apertado no busto. Assim, tinha dado, mas não tava tão confortável pra ser um pijama, então eu tive a ideia de abrir as costas, né, lá de cima, até embaixo, e colocar uma mesga dentro, porque eu não queria abrir as costas todas, porque a gola já tava toda pronta e finalizada, e eu queria abrir um pouco o espaço, né, do tórax. E assim foi que deu certo. Eu virei aqui do avesso pra vocês verem, olha, o revel fica preso aqui embaixo, tá vendo? Tanto pela overlock, como pela, ó, tá preso pela overlock e depois preso pela bainha que eu fiz, tá bom? Então, ele fica preso aqui, aqui ele não fica, aqui ele fica preso também pelo botão e desse lado pela cava. Aqui ele tá solto, tá vendo? Não sei se deveria ser preso, mas eu acho que não, porque senão a costura ia aparecer do outro lado. A não ser que tivesse aquele recorte com um revel, com um vivozinho, né, mas aí eu preferi fazer assim, já tá muito enfeitado. E aqui a gola, ó, a gola, elas são costuradas juntas e são embutidas aqui na costura do revelzinho. Estou mostrando aqui o detalhe das costas, o acabamento da gola, tá vendo? E aqui foi até onde eu abri, porque eu não queria perder esse trabalho que eu já tinha tido aqui. Eu abri daqui e como você pode ver, esse, esse, é, essa nesga que eu coloquei aqui, eu coloquei depois, ó, porque aqui já tava tudo costurado e emendado. Então, eu abri e passei o laranja por dentro. Eu achei interessante. Tem umas coisas que a gente faz pra resolver problemas que acabam parecendo propositais. Mas não foi, não era pra ser assim, era pra ser fechado. Mas como eu precisava de uma solução, eu achei uma solução que deu certo, que combinou. Bom, então é isso. Esse vídeo é mais pra mostrar a vocês que dá pra gente fazer projetos com o resto de tecido, com retalho. Eu não gosto de desperdiçar. Existem mil e dez que eu poderia ter usado com esses retalhos, né? Fazer jogo americano, fazer suplá, guardanapo, várias coisinhas, máscara, inclusive. Eu vou colocar a foto aqui, vestida no pijama, pra vocês verem. Espero que vocês curtam. Comentem, compartilhem, se inscrevam. Vocês já sabem, né, como é. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus